Vá, vale! Só nós dois que imaginei Só nós dois abandiam Este amor forte O amor acontece Não perdi intenção Anda, abraça-me, beija-me E como está o teu fim do meu Esquece que mais da rua Vem ser minha e eu serei teu O que falem não nos interessa Como não nos importa O nosso amor é que cresça Fica dentro da nossa porta Porque a luz não nos interessa O que falem não nos interessa O que falem não nos interessa O que falem não nos interessa Como não nos interessa A CIDADE NO BRASIL 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 Fui, fui presa para mim Alguém mudou, teu modo de ser Alguém me pôs e apagou Mas, depois em pedido Aquas minhas nação se deve pensar Mentira o coração Me mexia numa paixão Sei, posso chorar Eu me amei com tudo que é que vai ser Tão difícil de esquecer Mas, depois em pedido E esta noite ao deitar Vou-me-lhe sem pensar É dar vontade de você Eu quero te esquecer Amanhã vou acudar Estou contando de viver Vou-me soltar Vai riseshar Vai nascer Mas vai voltar E vou-me se conduz E não posso viver Amanhã vou acordar Estou contando de viver A saudade vai enxergar Vai bater, mas vai faltar Eu não vou te viver 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 A saudade vai enxergar Vai bater, mas vai faltar Eu não vou te viver Agora é a parte que vocês me juram Vai lá Mais alto, vai lá A saudade vai enxergar Agora é a parte que você me faz Eu não vou te viver Eu não vou te viver Vai bater, mas vai voltar Sei que vou sobreviver Você vai ficar no final É o que é que vou na tua casa Ah já estou Chega, eu vou na tua casa Está bem então, mas ainda é 4 e meia Eu vou dar uns 5 minutos Para o sol então, que têm sido músicas assim mais calminhas Agora vamos a uma música mais mexida Que é para vocês abandonarem o capacete Mexe, mexe o pezinho Mexe com emoção Todas querem mexer No meu acordeão Mexe, mexe o pezinho Mexe assim do dia No peito todas mexem Ao lado do laginha Mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe, mexe Mexe-lo-dia o o linda Também mexe a boletinha Mexe a aldeia porque é a madra e a cordinha Mexe a patroa e também a empregada No bairro do laginho Não é para ficar sem sal Mexe, mexe o pezinho Mexe com emoção Todos querem mexer No meu acordeão Mexe, mexe o pezinho Mexe a pintura No baile todas mexem Ao lado do laginha Eu quero ouvir Mexe, mexe Mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Todo mundo ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Ai, mexe, mexe Mexe, mexe 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 também a solteiro Mexe a divorciada Não mexe a bandeira Odeia desengonçada Mexe a mulher da cidade E mexe a mulher do campo Eu tinha perdado A mulher era um lindão Mexe, mexe o pedido Mexe com emoção As cores querem mexer No meu acordeão Mexe, mexe o pedido Mexe a pintura No baile todas mexem Ao lado do laginha Ai, mexe, mexe 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 Assim também a solteira Mexe a divorciada Não mexe a bandeira Odeia desengonçada Mexe a mulher da cidade E mexe a mulher do campo Eu tinha perdado A mulher era um lindão Mexe, mexe Mexe o pedido Mexe com emoção As cores querem mexer No mesmo acordeão Mexe, mexe o pedido Mexe a cirurgia No olho e todas mexem Ao lado do laginha Ai, mexe, mexe 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 Como é que é? Més-fez, ai-més-fez, ai-més-fez Uma peça alentrissa, o abrigo é de um disco A nexa traz monta, mulher tira com o rabo A espécie de galear, a espanhol e a alma Nas terceiras ao banheiro, só acaba de manhã Mexe, mexe o pezinho, mexe com ilusão Todos querem encher o meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a titoria No baile de todas, mexe ao lado do magia Ai, mexe, mexe, ai-més-fez Ai, mexe, mexe, ai-més-fez Ai, mexe, mexe, ai-més-fez Mexe, mexe, mexe o pezinho, mexe com ilusão Todos querem encher o meu acordeão Mexe, mexe o pezinho, mexe a titoria No baile de todas, mexe ao lado do magia Ai, mexe, ai-més-fez Ai, mexe, mexe, ai-més-fez Ai, mexe, mexe, ai-més-fez Ai, mexe, mexe, mexe A CIDADE NO BRASIL 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 A água é romana, é fantasia A água é cor, é cor que lhe via O meu tempo é esperança A verde cor do mar é o passo da dança E nós vamos dar a água é cor Por do lado que é branco, quando a doiva no altar Meu sangue adeite, o eixo-o-do-morão É do mundo sofreu, tanto santo Meu sangue adeite, o eixo-o-do-morão É do mundo sofreu, tanto santo Meu sangue adeite, o eixo-o-do-morão É do mundo sofreu, tanto santo Tengo 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 Pelo menos... Tengo wantes e diz-o-do-morão É do mundo sofreu, tanto santo Mano... Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Hoje eu vou na sua casa. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. É que vai dar ao litro. Agora quero ver quem é que vai dar ao litro. Hoje eu vou na sua casa. 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 Na escuridão da noite Bem longe o cheiro é o escarinho Eu já procurei abrigo Os anos de outra pessoa E esse mal liga o mito E você afetou o mar Hoje eu vou na sua casa Mistério no portão O coração lhes armado Um mundão de solidão Se consegui arrependir A hora você me soar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Só passarinho que voa Porque eu vou lá pro brilho Na escuridão da noite Bem longe o cheiro é o escarinho Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa E esse mal liga o mito E você amar perdoa Um mundão de solidão Um mundão de solidão Um mundão de solidão E você amar perdoa Eu já procurei abrigo Dos braços de outra pessoa Esse não liga comigo Se você ama, perdoa Eu já procurei ativo Pois pra ser toda pessoa Esse não liga comigo Se você ama, perdoa Obrigado, boa Eu o estio aqui ao abalho Eu não sou uma namorada não Mas era muito escutivo É o que era o Estado Assim da lentejana, o que é o Estado Cuidado, cuidado Cuidado aí com os lentejans Que os lentejans são privados Ah, não vai devagarinho Mas trabalha no pé Qual é a vossa admiração? Tem aqui algum posto? Ora então meus amigos Vamos fazer o vosso intervalinho Até já Muito obrigado Avalho Avalho Avalho